Aí, pega a referência lá no copil, tem marão, você é da rua, não te dá que porra É só quero te desfugos, tá? Respeita a vida Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Ô mulher, para de conversinha, tu sabe que eu sou sincero A nutricionista te indicou, disse só pra comer fruta, a dieta tá mais pra frente Olha só como as coisa muda, lá em casa se acaba, filha da puta come igual maluca Minha pica de refeição, ela gosta de verdura Minha pica de refeição, ela gosta de verdura Minha pica de refeição, ela gosta de verdura A nutricionista te indicou, disse só pra comer fruta Minha pica de refeição, ela gosta de verdura Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Joga pro alto Vai começar A nutricionista te indicou, disse só pra comer fruta A dieta tá mais pra frente, olha só como as coisas mudam Lá em casa se acaba, filha da puta come igual maluca Minha pica de refeição, ela gosta de verdura Minha pica de refeição, ela gosta de verdura Minha pica de refeição, ela gosta de verdura A nutricionista te indicou, disse só pra comer fruta Minha pica de refeição, ela gosta de verdura